Dale vaqueiro! Ohô, vaqueiramba de todo o Brasil! Essa é a bota rasgada, meu velho! Em ritmo de vaquejada! Segura o vaqueiro! Ohô, menino! Me lembro do tempo que eu era só um menino Sonhava em ser um grande vaqueiro Que tava escrito no meu destino Meu pai, minha mãe, mandava eu estudar Sonhava em ter um filho doutor Mas eu só pensava em vaquejada E hoje estou aqui na vaquejada Posso dizer, estou realizado Não fiquei na escola, mas sou diplomado A minha vida é derrubacado E hoje estou aqui na vaquejada Posso dizer, estou realizado Não fiquei na escola, mas sou diplomado A minha vida é derrubacado O que eu gosto mesmo de fazer Está no lombo do meu cavalo Derrubar boi é o meu prazer Não tenha isso, não tenha isso Não tenha isso como desrespeito Meu pai, minha mãe, minha vida é assim E eu sou feliz Por isso estou aqui na vaquejada Por isso estou aqui na vaquejada Posso dizer, estou realizado Não fiquei na escola, mas sou diplomado A minha vida é derrubacado O que eu gosto mesmo de fazer Está no lombo do meu cavalo Derrubar boi é o meu prazer Não tenha isso, não tenha isso Não tenha isso como desrespeito Meu pai, minha mãe, minha vida é assim E eu sou feliz, é desse jeito Por isso estou aqui na vaquejada Posso dizer, estou realizado Não fiquei na escola, mas sou diplomado A minha vida é derrubacado E hoje estou aqui na vaquejada Posso dizer, estou realizado Não fiquei na escola, mas sou diplomado A minha vida é derrubacado A minha vida é derrubacado A minha vida é derrubacado Minha vida é derrubacado Oi!